Eu dividi os meus canais de hardware e de política. Isso foi um erro ou foi um acerto? Vamos conversar no vídeo de hoje sobre isso, porque eu não sei se vocês sabem que eu criei o meu canal aí secundário chamado Papo Libertário, onde eu estou colocando nesses últimos um pouco mais de dois meses, dois meses e vinte dias, se eu não me engano, quase três meses aí, eu estou colocando vídeos lá todos os dias, tá? Já tem 112 vídeos lá nesse canal novo, onde eu falo sobre libertarianismo, economia... Economia, libertarianismo e política. São três assuntos, o André esqueceu um. Cara, e eu vou conversar com vocês, eu quero mostrar alguns dados aqui pra vocês, tá? Acabou de liberar um vídeo lá, né? Óbvio, vocês estão olhando no futuro, daqui a pouco vai ter mais vídeos até, tá? Mas será que deu certo essa minha ideia aqui, cara, de levar o pessoal que gosta de política, libertarianismo e economia lá pra esse outro canal e manter aqui somente de hardware? Será que essa ideia deu bom? Deu ruim? Vou conversar um pouco pra vocês como que está acontecendo tudo isso, tá? Mas antes aí, um anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Bom, galera, vocês sabem que eu vendi minha loja de informática no ano passado, né? Então, eu quis voltar a fazer vídeos de hardware 100% independentes no meu laboratório, né? A gente tá trabalhando pra fazer o nosso site novo, né? O nosso site novo está... André, como é que tá o site novo? Vai ficar pronto quando? Quando é que vai ter informações novas lá? Aqui, o papahardware.com, né? Antes era papahardware.net, mas pode botar .net ou .com. Ambos os domínios aqui são nossos, né? Então, a gente tem aqui onde eu fazia testes de placas de vídeo e processadores e vocês podiam pesquisar aqui os testes de placas de vídeo e processadores. Vai voltar um site novo, tá? Já estamos trabalhando nisso. Vai fazer bastante tempo, já mais de meio ano. Vai ficar bem legal. Vai ter muita coisa legal. Vai ter os testes, vai ter fóruns, vai ter bots pra auxiliar vocês a fazerem builds. Vocês vão poder montar builds. Assim como um PC Part Picker, né? A gente meio que misturou um pouco de tudo, né, cara? Um pouco de PC Part Picker, um pouco de Tons Harder, um pouco de várias coisas que a gente gostava de diversos sites. E a gente colocou tudo no nosso novo que tá estourando. Logo vai ter o beta, logo vai ter um beta fechado aí somente aí pra galera que segue mais aqui o canal, tá? Então, fique ligado nas redes pra saber disso, tá? Mas você sabe que como eu quis voltar a fazer vídeo de hardware aqui, eu tô falando de política há muitos e muitos anos já aqui no canal, né? Esse meu canal deixou de ser um canal de hardware, porque como eu já tinha outro canal de hardware, não tinha porquê fazer hardware aqui também, né? Então eu comecei a usar mais como um projeto pessoal, fazer lives, comentar sobre a minha vida e fazer coisas do tipo, né? E eu falei, cara, quer saber? Eu vou voltar a fazer vídeo de hardware. A gente tá montando laboratório novo. Na verdade, o laboratório novo já está pronto. Já tem quatro bancadas. Já tá tudo certinho. Já fiz vídeos aqui no canal mostrando os processadores, as placas de vídeo. Essa semana tá chegando mais... Essa semana não, né? Hoje é sexta-feira. Mas acho que segunda-feira deve entregar aqui mais dois CPUs coolers, mais SSDs, mais algumas coisas que a gente... A gente acabou comprando pro nosso laboratório novo. Quem sabe eu faça vídeo disso ou não, tá? Mas olha só. Aí eu criei esse outro canal chamado Papo Libertário, né? Onde vocês podem olhar o conteúdo sobre política, libertarianismo, economia e as coisas que estão acontecendo aí no nosso desgoverno atual, tá? Então, vocês podem olhar aqui. Tem bastante coisa já legal. Eu até acho que vou pegar alguns vídeos aqui que estão aqui, que são sobre política e levar pra lá, tá? Fazer um reupload lá nesses vídeos e tudo mais, tá? E também toda última sexta-feira do mês a gente faz uma live libertária, né? Uma live de 10, 12, 15, 17 horas ali falando sobre isso. Essa live, acho que eu vou fazer mais uma ou duas aqui no Papa Hardware. Depois essas lives vão ser sempre lá, tá? É sempre na última sexta-feira do mês. A gente toca, vira madrugada, vai sábado, toca o dia inteiro, tá? Essa desse mês, né? No caso, hoje é dia 27 do 9, deveria ser hoje a live libertária, mas a live libertária vai ser amanhã. Vai começar amanhã de manhã, dia 28, sábado, às 8 da manhã. E a gente vai tocar até as 12, 15 horas de live ali direto falando sobre libertarianismo, tá? Mas vamos lá, vamos pra parte que nos... Vamos pra parte que nos interessa o título da live aqui. Será que valeu a pena? E o que aconteceu com a divisão dos canais? Essa ruptura que aconteceu, que eu estou falando nesses últimos dois meses, ó. Quer olhar política, economia, libertarianismo? Vai pro Papo Libertário. Esquece o Papa Hardware. Caso você acompanha Hardware também, pode ficar nos dois canais, né? Você pode assumir isso aí e fazer o que você bem entender, tá? E aqui estão os dados, tá? Aqui estão os dados, né? Eu posso mostrar aqui pra vocês. Então, aqui em cima tem o canal do Papa Hardware. Aqui embaixo o Papo Libertário. E aqui nós temos as visualizações agora no mês de setembro, né? Então, estava as visualizações até o dia 25 ou 26. De setembro, né? É isso mesmo? É, sim. É setembro. Porque está pegando aqui, comparando com o mês de agosto, né? Então, olha só. Galera, olha só. O que a gente teve? A gente teve uma redução de 39% aqui nas visualizações do Papa Hardware. Porque eu estou colocando menos vídeos. Agora está mais nichado também, né? Então, a gente teve 39% a menos de visualizações aqui no canal. O que é um baque financeiro. É um baque, né? É um baque pra mim, obviamente, né? Mas, em contrapartida, olha a quantidade de visualizações que a gente teve lá no Papo Libertário. A gente teve um crescimento muito grande em relação ao mês anterior, né? Completamente inimaginável. Não imaginava que ia bater tantas visualizações, né? Mas a gente teve 547 mil visualizações. Na verdade, a gente teve mais visualizações no Papo Libertário do que aqui no Papa Hardware, tá? Então, isso é normal. Teve muito mais vídeos lá do que teve no Papa Hardware, tá? E essa divisão está funcionando realmente muito bem. Porque aqui está cortando, né? Mas no Papa Hardware eu ganhei 2.400 inscritos e no Papo Libertário eu ganhei 8.900, né? Então, dá pra ver que a gente está conseguindo levar aos pouquinhos o público que quis... Eu só quero acompanhar a economia. Tem muita gente que acompanha aqui o canal que nem sabe que eu tinha uma loja de informática, que eu falava sobre hardware. O pessoal nem sabe disso, né? Então, a gente está conseguindo levar... O público que só quer ver economia, libertarianismo, política, vai pra lá. O cara que quer ver os dois fica nos dois e tal, né? Assim que você decide aí na casa de vocês, tá? Então, a gente teve mais tempo de visualizações. Olha só. Apesar de nós perdermos aqui 39% de visualizações, a gente manteve um tempo de visualização ainda bem alto, né? Esse tempo de visualização aqui está legal, né? A gente perdeu a visualização, mas o tempo de visualização não perdeu tanto, né? E lá o tempo de visualização ainda está bem alto, tá? Um crescimento bem grande, muito acima do que eu esperava o Papo Libertário, tá? Então, cara, só pra dizer pra vocês que está funcionando a nossa ideia aqui de levar o pessoal que curte economia, libertarianismo e política pro lado de lá e deixar o pessoal que acompanha hardware aqui, né? Porque eu sou o conhecido, eu fiquei conhecido na internet por falar de hardware, por falar de computadores, por fazer análise de processadores, placas de vídeo, gargalos, esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou continuar fazendo isso, tá? Vamos continuar fazendo isso fortemente. O site novo está... Ele vai sair quando estiver pronto, cara. Eu não vou nem questionar aqui, não, pô, vai guiar a data, qual que é a previsão? Cara, não tem data, não tem previsão, até porque o Alan, que é o nosso programador, ele está fazendo isso nas horas vagas dele, ele tem um emprego real e está fazendo as coisas ali nas horas vagas dele já desde o ano passado, tá? Então, olha só, outra coisa legal, a gente acabou de atualizar o nosso bot lá no YouTube, no nosso Discord, tá? Lá no nosso Discord tem o Papa, aqui, essa sala chamada Bot Papa, né? Você pode chegar aqui e pedir, marcar aqui, arroba Papa Hardware, pega o robozinho, não pega a minha cabecinha, tá? Se tu pegar a minha fotinho, tu vai marcar eu. Se tu pegar o robozinho, é o nosso bot, tá? Então, você pega o nosso bot aqui, você pede assim, Qual processador devo comprar hoje? Um Ryzen 5800X 3D ou um 7800X 3D para jogar em 4K? Vamos ver o que o bot vai responder para a gente aqui. Ele responde bem rápido, ó, por favor, espere esse carregamento. Opa, peraí. Ah, olha que legal, isso foi uma implementação que saiu ontem, tá? Desde a data de ontem, né, dia 26 do 9 de 24, o nosso bot, ele está pesquisando no Google as coisas. Então, antes nós tínhamos uma limitação do banco de dados apenas, do chat EPT, e agora ele está pesquisando no Google também, né? Aguarde, pesquisando por benchmarks de jogos em 4K para Ryzen 7800X 3D, tá dando 3 pontos. Ele tá conversando com a gente, ó, ele tá pesquisando, comparação específica entre 5800X 3D e 7800X 3D. Olha que legal, o bot, ele ficou um pouco mais lento. O bot, ele ficou mais lento, mas ele ficou mais preciso, tá? Isso foi o feedback que me passaram ontem. Eu não usei, desde ontem eu não usei mais, mas eu recebi a informação do Alan que ele falou, ó, agora o bot tá pesquisando no Google, agora o bot tá mais ligado. Antes ele tava preso numa data, né? Ele, ó, até outubro de 23, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, tudo que lançava depois, ele não fazia ideia, né? Então, vamos ver o que que eles estão... Eu não sabia que tava demorando tanto, mas tá aí, ó. Ó, se você pode pegar... Se você pode pagar o preço inflacionado do Brasil, vá de Ryzen 7800X 3D. Ele tem uma arquitetura mais nova, suporta a DR5 e aquela pitada extra de desempenho para os jogos em 4K adoram. O 5800X 3D é bom, mas o 7800X 3D é melhor, especialmente por algo future-proof, né? Futuro preparado. Faça um favor a si mesmo e pegue um modelo mais novo. Afinal, você não quer ser o cara que economiza no processador e depois reclama de desempenho, né? Então, o bot, ele tem esse sarcasmo, ele tem essa brincadeira toda. Vamos ver, deixa eu tentar fazer uma outra pergunta pra ele. Vamos ver se ele realmente... Vamos ver, isso aqui acabou de sair. Eu acho que ele não vai ter essa informação, né? O que você acha dos vazamentos sobre o desempenho da RTX 5090, né? Eu gravei um vídeo sobre isso, vamos ver se ele vai buscar essa informação, vamos ver se ele consegue achar alguma coisa e se ele responde alguma coisa sobre isso. Eu acho que não, né? Não ficaria 100% decepcionado se fosse, não. Mas vamos ver o que ele está procurando aqui pra gente, tá? Então, o nosso bot, vocês podem pedir builds pra ele, vocês podem pedir links, vocês podem pedir... Se você postar uma foto, né? Por exemplo, se você botar uma foto de uma placa-mãe, uma foto de algum hardware, e falar assim, que hardware é esse? Ele localiza pra você, tá? Bem legal, tá bem preciso, né? Isso aqui a gente tá trabalhando... A gente, que eu digo é o Alan, tá trabalhando aqui, ó. Aqui o Daniel pegou ele, ó. O Daniel pegou. Qual PC que eu preciso pra rodar a foto em 4K 60 abaixo, né? E aí o Daniel botou uma foto de um jogo de Nintendo Switch. O Daniel é assim, cara. É uma pessoa mau caráter, né? É o moderador aqui do nosso Discord. Se você ver ele, saiba que é uma pessoa mau caráter. Porque ele botou um jogo de Nintendo Switch, E aí ele botou assim, ó. Ele botou, ó. Correu um erro na solicitação, né? Porque ele não sabe que jogo é esse. Esse jogo nem é de PC, né? E tal, né? E ele, ah, 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 ah. Tipo assim, pô, ganhei do bot, né? Um jogo... Eu acho que lançou ontem o jogo, né? Eu não lembro quando ele lançou. Ó. Vamos ver se o bot respondeu. Ah, os vazamentos são 5.090. Parece que a NVIDIA não se cansa de enfiar mais Kudakores e memória em suas placas, né? Com 24 mil Kudakores, 32 GB de memória DDR7, essa placa promete ser um monstro. É claro, em consumo de energia de 600 watts, só para garantir a sua conta de luz fique nas alturas. No geral, parece que em termos de desempenho, a 5.090 vai fazer a 40.090 parecer uma peça de museu. Prepare o bolso e a fonte de alimentação, se quiser, esse sonho de consumo capitalista. Cara, lindo, belo e maravilhoso. E, cara, eu não fazia ideia que ele estava realmente procurando. E ele realmente deu uma resposta aqui, apesar de que eu acho que são 21 mil Kudakores que vazou, e não 24 mil Kudakores. Mas o nosso bot agora tem acesso ao Google. Ao Google, o que eu digo, é acesso a ferramentas de pesquisa, né? E ele está pesquisando coisas. Ele ficou um pouquinho mais lento, mas ele ficou ali um pouco mais preciso e talvez um pouco mais sarcástico, tá? Galera, comenta aí, cara, o que vocês estão achando. Esse vídeo é mais para bater um bate-papo também para vocês ali, falar o que está acontecendo com os dois canais. Eu, particularmente, cara, eu não tinha a mínima ideia que a gente ia conseguir bater meio milhão de views já no primeiro mês, assim, de canal lá no Papo Libertário. E, cara, realmente estou muito feliz, tá? Eu acho que a minha vida está tomando um caminho bem legal, né? Estou muito feliz mesmo, estou em êxtase, cara, de trabalhar, voltar a trabalhar com hardware. A bancada está aqui do meu lado com a 4080 Super. Ontem finalizei as metodologias. Cara, estou falando sobre o que eu gosto, que é libertarianismo, política, economia, trabalhando com hardware. Cara, eu acho que não fica melhor que isso, né, cara? Não fica melhor que isso, tá? Então, aguardo vocês também amanhã, dia 28, às 8 da manhã, na Live Libertária, aqui no canal, tá? Vai ser aqui no Papo Hardware, tá? Um grande abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa. Comenta quais as perguntas que vocês querem que a gente faça para o nosso bot aqui também. Ou vocês podem fazer lá e colocar os resultados aqui embaixo, ver se acertou ou não. Lá na sala Bot Papo, tá? Lá no nosso Discord. Link do Discord aqui na descrição. Um grande abraço, valeu e até mais.